Sobrevoando aqui em Biribiri, aqui a gente vê a estrada lá, essa estrada vai no sentido da diamantina, onde tem as cachoeiras da sentinela e outras cachoeiras, logo à frente ali onde tinha a antiga ponte de madeira. Virando aqui, a gente vê a vila, aqui a vila de Biribiri, a gente vê as casas, essas casas aí como a gente vê antigamente, eles falam que naquele tempo, quando iniciou a fábrica, também começaram a surgir as casas, os casarões, para abrigar as pessoas que iam trabalhar nessa fábrica têxtil, fábrica de tecidos, a estamparia, um lugarzinho muito gostoso para visitar, pessoal, para quem gosta de ver o passado, como era daquele tempo, com certeza sempre vai ter um historiador, um que vai contar a história do lugar. Eu praticamente não conheço nada, fui aí, fui dar um passeio em diamantina e através desse passeio ficamos conhecendo esse lugar, a qual lá fomos visitar. Serra do Espinhaço, as montanhas, as serras ao fundo, os morros, Minas Gerais não tem montanhas, mas é morros e serras. Serra do Espinhaço, a gente vê as cadeias de pedra, a capela fundada em 1876, a igreja daquele tempo, os casarões, se não, parece que as casas são 33 casas e nesse lugar mora cinco pessoas, que é o caseiro, acho que é o dono do bar, o dono das pousadas parece, da pousada lá. Eu sei que ao todo, acho que é isso mesmo que o moço falou, cinco pessoas. Não tenho conhecimento do lugar não, meus amigos, mas é um lugarzinho para ser visitado, bom demais para quem, para quem quer visitar o lugar. eu podia ter baixado um texto, ou leu o histórico, mas acabando navarrando do meu jeito assim, de ver né, de ver o lugar, mais simples né. Pois então, meus amigos, aí olha lá, virando aqui ó, aí é o bar, olha lá que a estrada vai lá, olha lá, olha lá, virou lá de lá daquele rio, na verdade aqui tudo faz parte do parque estadual de Biribiri, que é em Diamantina, tem um barzinho logo ao fundo ali, ali tem uma escola do lado esquerdo da tela aí ó, uma escola lá no cantinho, aí o que que é casa, casarão lá, as casas, o lugar arquitetônico né, a vila, a cachoeira lá ao fundo ó, aonde corre entre as pedras, já no parque estadual de Biribiri. Biribiri, não sei o que é o nome, tem vários significados né, eu não sei se é porque as árvores lá tem aquele fruto né, tem uma fruta que chama isso né, não sei se é por isso. Olha lá, as cadeias, aquilo é bonito demais de perto, eu vou voltar lá se Deus quiser a próxima oportunidade, olha lá, aonde que era a fábrica, aonde vim falar que vai ser o museu né, aí vai ser bonito demais para ser visitado né. A estrada onde vem, a 12 para 13 quilômetros da cidade de Diamantina, até chegar na cidade do Trevo, é pura terra, estrada de terra, passa próximo a Cachoeiras, muito bonito lugar. Olha lá, muitas cadeias de pedra, cadeias gigantes de pedra, a vista da capela, dois coqueiros de um lado e o outro enfeitou ao sino, o sino lá bem antigo também. Aqui é a praça, a pracinha do lugar. Olha lá, lá no fundo a gente vê uma água na bica lá, ela correndo no cantinho da tela direito da tela. Olha lá a bica lá ó, ela vem lá daqui a Cachoeira, próximo à fábrica né. Aí, parece que é um barzinho que tem aí, vão estar essas, tipo as barraquinhas né. Aí tem a entrada da igreja, a capela. Aqui era, parece que era um, tem um colégio do lado né, aos casarão, antigamente é onde as pessoas vinham né, quando foram trabalhar, iniciar a fábrica. Aí, começaram a fazer as casas para as pessoas ficarem com seus filhos, onde vinha a família estudar, na época que a gente tinha família né, tinha os filhos para estudar na escola também. Aí com o passar dos anos, fechar a fábrica foi passando, a vila se tornou uma vila abandonada né. uma vila, quase ninguém mais para visitar agora, porque, que tempo a fábrica fechou. Aí, aí hoje a ver aí ó, lá naquele fundo rapaz com a estrada, passa uma água. Olha lá, como é que é bonita lá embaixo. A cachoeirinha descendo, a água entre as pedras corredeiras né, muito bonita. A água passa entre as cadeias de pedra. Isso pessoalmente a gente vendo, é bonito demais. O parque estadual de Biribiri, em Diamantina. Essa fábrica onde deu início, parece que foi em 1876. Quando iniciou, depois foi se aumentando. Eles falaram que os maquinários veio, foram de longe, através de muita dificuldade né. Através de navio, transporte de carro de boi, lombo de animais, foram assim sofridos né. Há muito, desde 1876, uma vila dessa. Quantos anos já não se passaram né. Olha o camisinho na praça, ainda não é calçado o lugar. Se calçar também não fica, perde a graça né. Bonita, é igual a gente ver tudo aí ó. Tudo na terra. Uma vila, para quem quer um silêncio, quer visitar. Que tiver oportunidade de conhecer, vão gostar demais. Ao fim das serras. Serra de pedra, morro. É bonito. Olha lá, a pousada do finalzinho, da esquerda da tela. A última lá é a pousada. Lá no finalzinho, do lado direito tem um bar. Da próxima vez eu vou, se Deus quiser, eu vou visitar o bar lá do moço lá. Vou passar lá. Casarão ligado. A igreja, as outras casas em volta. Um arquitetônico, um conjunto arquitetônico. Com as casas antigas aí. O modelo das casas é azul. É azul e branco né. Igual lá em Diamantina também, é azul e branco. A maioria das casas a gente vê lá. As cor vivas bonitas né. Tinha um pessoal lá esse dia, esse dia era quarta-feira. Tinha um pessoal lá, ver de longe também. Visitar, turismo. Fazer o passeio turístico. Esse casarão. É bonito o lugarzinho. E aí antigamente descia lá, lá na fábrica lá. Onde as pessoas trabalhavam. Há muitos anos hein. E eu aqui ó. Vou mostrar minha cara um pouco aqui para vocês. Eu vou aparecer aqui um pouco. Me registrar. Como eu estive aqui nesse lugar. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.